Fala, torcida vascaína! O elenco Cruz Maltino se reapresentou na tarde desta quarta-feira aqui no CT Moço Barbosa, dando início à preparação para o Campeonato Brasileiro. Vamos conferir algumas imagens das atividades realizadas aqui hoje? As ausências nessa volta ao trabalho são do volante Andrei, do meia galarza e do lateral direito Puma Rodrigues. Ambos estão a serviço das seleções brasileira, paraguaia e uruguaia, respectivamente. Vasco faz sua estreia no Brasileirão diante do Atlético Mineiro, partida que acontece fora de casa. Visando a competição nacional, os jogadores têm o restante da semana cheia de atividades e treinamentos aqui no CT.